O saber direito desta semana é sobre direito empresarial. O curso apresenta aspectos da dissolução de sociedade, pedido de falência, desconsideração da personalidade jurídica, ineficácia na falência e ainda cobrança de títulos de crédito. As aulas são com a professora de direito empresarial, Elisabeth Vido. Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um programa do Saber Direito. Meu nome é Elisabeth Vido e nós aqui ao longo de alguns encontros estamos falando sobre o direito empresarial e os problemas que acontecem dentro dessa disciplina. Nós já falamos sobre problemas societários e a dissolução da sociedade, tratamos também a respeito da falência, quem pode pedir a falência, quem sofre e como os credores participam. Mas no encontro de hoje nós vamos tratar especificamente sobre a desconsideração da personalidade jurídica. Ou seja, de uma forma rasa daquela situação em que o credor atravessa a pessoa jurídica e alcança o patrimônio pessoal dos sócios. Então é sobre essa possibilidade que nós vamos conversar no nosso encontro de hoje. A origem histórica da desconsideração aparece em 1897. O que se percebeu nesse momento? Havia um senhor na Inglaterra chamado Aaron Salomon. Ele trabalhava no ramo de calçados e em determinado momento ele constituiu uma empresa, passou tudo aquilo que era da sua empresa individual no ramo de calçados e colocou nessa nova empresa. Ele detinha a maioria das ações e ainda além dele tinham mais outros sócios, seis, sete sócios, mas cada um deles tinha só uma ação. Então no final das contas era ele que mandava, era ele que decidia no dia a dia e os outros só existiam ali sem nenhuma atuação importante. Essa empresa acabou quebrando e não tendo dinheiro para pagar os credores. E aí o que se discutiu? É que na verdade aquilo que parecia ser uma companhia com vários sócios, nada mais era do que uma empresa individual do senhor Salomon. Na primeira instância inglesa foi determinada a desconsideração, ou seja, entendendo que já que era uma empresa individual, o patrimônio pessoal do senhor Salomon poderia ser atingido. O problema é que nesse momento, quando foi para o tribunal, naquele momento, naquela época a Câmara dos Lordes, a Casa dos Lordes, isso foi alterado. Então de fato nesse momento histórico não ocorreu a desconsideração, mas foi a partir daí que começou a se discutir essa possibilidade. Para que a gente entenda tudo isso, a primeira coisa que a gente precisa conversar é para que existe a personalidade jurídica? Veja, a pessoa jurídica foi criada para que as pessoas se sentissem mais seguras de fazer investimentos em negócios variados e saberem que o máximo que elas poderiam perder era o dinheiro que elas tinham investido. Até existir pessoa jurídica, veja, no momento que você investia e o negócio desse errado, você perderia tudo aquilo, não só que você investiu, mas todo o seu patrimônio pessoal. Então, para fazer com que as pessoas quisessem investir e, portanto, que a atividade econômica ela ocorresse de uma forma mais ampla, criou-se a personalidade jurídica. Criar a personalidade jurídica, como você pode imaginar, não é para encobrir qualquer desvio, qualquer irregularidade. Ela foi criada para que a atividade econômica aconteça. Então, se você cria uma pessoa jurídica para exercer atividade padaria, se espera que é para isso que ela foi criada e é para isso que ela aconteça. Bom, no Brasil, no primeiro momento em que legalmente a gente tem a previsão desse termo desconsideração, é no Código de Defesa do Consumidor, no artigo 28. É a primeira vez que se fala em desconsideração, mas o detalhamento disso vem muito além da lei. Então, quando se fala em desconsideração, a primeira coisa que a gente precisa entender é para que ela serve. Ela não serve para você anular a pessoa jurídica, não é isso. A pessoa jurídica continua existindo. O que vai acontecer na desconsideração é eu afastar esse obstáculo que é a pessoa jurídica para que esse credor vá até o patrimônio dos sócios, o patrimônio da pessoa física. E aí, a pergunta que surge com todo sentido é, será que a desconsideração, ela sempre é possível, é para qualquer situação? A respeito desse assunto, nós temos inclusive uma pergunta. Vamos então ao questionamento de um dos nossos colaboradores? Vamos lá. Quando uma empresa paga uma dívida, sempre é possível pedir a desconsideração? Olha só a dúvida da Virgínia. A empresa não paga, ela não está pagando uma conta. Pronto, a desconsideração é possível? Não, gente. A desconsideração, ela só é permitida em caráter de exceção. Porque se eu considerá-la como regra, a própria autonomia patrimonial da pessoa jurídica cai por terra. Quando existe uma pessoa jurídica, no momento que ela surge, e ela surge no momento que eu registro a atividade, ocorre uma separação de patrimônios. Então, a partir do momento do registro, eu tenho o patrimônio dos sócios e eu tenho o patrimônio da pessoa jurídica. Eu preciso preservar essa estrutura. Para preservar, eu tenho que saber que desconsiderar é algo que só vai ser possível em situações de exceção. A doutrina, para poder deixar isso bem claro, fez uma divisão. Esses termos que eu vou te contar, eles são usados inclusive nos tribunais. Então, ou a desconsideração, ela é usada na teoria maior ou na teoria menor. Inicialmente, quando se usou esses termos, teoria maior e menor, a ideia era para dizer a teoria de maior importância, a regra e a teoria de menor importância, aquela que quase não deve ser usada. Então, foi usada até de uma forma, assim, para desvalorizar a teoria menor, mas o nome grudou. Então, hoje, quando a gente fala teoria maior, é a desconsideração aplicada numa determinada situação, teoria menor em outra. Vamos conversar sobre a primeira modalidade? Teoria maior para a desconsideração da personalidade jurídica. A teoria maior, ela é aplicável para credores negociais. Opa, termo novo, credores negociais. São aqueles credores que, quando contratam, eles estão em condição de igualdade entre o contratante e o contratado. Ou seja, são pessoas que, ao contratarem com uma outra empresa, portanto, são empresas, elas podem negociar maiores garantias. Elas podem, por exemplo, diante da dúvida, se haverá ou não pagamento, tomar uma garantia real. Pode, por exemplo, tomar uma garantia pessoal, emitir um título de crédito, pedir para alguém assinar como avalista, ou como um fiador. Então, credores negociais, já que eles podem se prevenir se não houver o pagamento, esse credor negocial só vai pedir a desconsideração em caráter de exceção. A possibilidade da desconsideração pela teoria maior está prevista no artigo 50 do Código Civil. Artigo 50. O que é necessário para que ocorra a desconsideração a partir dessa teoria? Primeiro, a empresa não pagou. Então, o primeiro critério é esse. A empresa não pagou a obrigação. Mas veja que isso só não basta. Eu vou precisar de algo a mais. O que é esse algo a mais? A doutrina e o legislador explicou esse algo a mais como abuso da personalidade jurídica. Quer dizer, eu estou usando a pessoa jurídica de uma forma indevida. E como é que isso fica caracterizado? Bom, o abuso da personalidade jurídica pode acontecer ou por meio da confusão patrimonial ou por meio do desvio de finalidade. Na confusão patrimonial, os bens parecem ser da empresa. Imagine uma transportadora e que ela tem mais de 20 caminhões sendo usados no seu dia a dia. Os credores imaginam que esses caminhões pertencem a essa transportadora. Mas, quando eles vão cobrar, quando chega no momento da execução, eles descobrem que esses caminhões estão no nome dos sócios. Então, entendeu que a confusão patrimonial os bens parecem ser da empresa, mas não são. O problema é que a confusão patrimonial não é necessariamente sinal de abuso. Sabe por quê? Nos pequenos negócios, nos pequenos empreendimentos, é normal que o dono do negócio coloque os seus bens para que a empresa use. É normal que ele use o seu carro de passeio para fazer os transportes de menor porte da sua empresa. Isso é o dia a dia do empresário brasileiro. O tempo inteiro ele faz isso e os sócios a mesma coisa. Então, misturar bens pessoais com a empresa não é sinal evidente de fraude. A confusão patrimonial sozinha, ela não causa personalidade jurídica, embora isso esteja no artigo 50. Então, a nossa atenção principal vai ser pela outra forma de aparecer esse abuso da personalidade jurídica, que é pelo desvio de finalidade. Desvio de finalidade significa que aquela pessoa jurídica não está sendo usada para a prática da atividade empresarial. Para que ela está sendo usada, então? Oxe! Ela pode estar sendo usada para encobrir um ato ilícito, para fazer lavagem de dinheiro. Então, veja, eu uso a pessoa jurídica não para a prática da atividade que ela foi criada. Ela foi criada para ser uma padaria, por exemplo, mas além da padaria, tem um jogo de bicho, tem alguma atividade ilícita. Então, veja, eu uso a pessoa jurídica para lesar credor, para encobrir o ato ilícito. E isso é o desvio de finalidade. Então, na teoria maior, olha só, veja se está claro para você. Eu precisei que a empresa não pagasse, porque, claro, se ela pagar a obrigação, ninguém pode falar em desconsideração. Então, primeiro, que a empresa não pague, que a pessoa jurídica não pague. Quando eu falo pessoa jurídica, não esqueça que além das sociedades, a gente pode estar falando também da IRELE, viu? Porque a empresa individual de responsabilidade limitada também tem personalidade jurídica. Então, por essa teoria maior, não pagamento e abuso. Esse abuso, claro, tem que ser provado. Mas esse abuso da personalidade jurídica, como nós vimos, ele se destaca no desvio de finalidade. A confusão patrimonial pode ser um elemento a mais. confusão patrimonial sozinha não causa desconsideração, porque pode ser até um desejo dos sócios fazerem o negócio dar certo numa época de dificuldade, num momento de crise. Então, isso é comum. Está certo? E a teoria menor? Teoria menor, lembra? A ideia é que ela deve ser usada em caráter ainda de mais exceção. Ou seja, é aquilo que vai ser usada numa situação pontual, específica da lei. A teoria menor, olha só, ela vai ser determinada, ela vai ser usada quando simplesmente a empresa não paga. Aliás, a linguagem do legislador na teoria menor é quando houver obstáculo ao pagamento. Olha só como muda. Na teoria maior, não pagou e houve o abuso da personalidade jurídica. Na teoria menor, não, na teoria menor é apenas o ato de criar obstáculo ao pagamento. A teoria menor, ela será usada no código de defesa do consumidor. Então, você, quando usar o artigo 28, parágrafo 5º do CDC, você vai encontrar que é possível a desconsideração quando houver obstáculo ao pagamento. E nada mais, não tem nenhum requisito além desse. Um outro lugar onde a teoria menor é usada é também na reparação ao dano ambiental. Na reparação ao dano ambiental, e veja, o que essas duas pessoas têm como o consumidor e o dano ambiental? É porque nos dois casos nós estamos falando de credores não negociais. Credores que não têm como se preservar de um não pagamento. Então, diante do dano ambiental, mesma coisa. O obstáculo ao pagamento permite o pedido da desconsideração. Entendeu a ideia? E da mesma forma na área trabalhista. Veja, o funcionário, o trabalhador, quando ele é contratado, ele não tem como exigir do seu empregador garantias para saber se o seu salário vai ser pago regularmente. Então, a ideia é, na teoria maior, eu vou usar para credores que possam se preservar, credores que possam ter como pedir garantias para receber o seu dinheiro, o seu pagamento em dia. E uso a teoria menor para credores não negociais. Credores que não têm como se preservar e que, portanto, ou sofrem o dano ou vão deixar de receber, mas não têm como ter uma garantia maior. A ideia da teoria maior e menor está clara? Teoria maior é aplicada no Código Civil, artigo 50. Teoria menor, o texto usado para teoria menor é o que aparece no parágrafo 5º do artigo 28 do CDC. Agora, a minha pergunta é a seguinte, como é que a desconsideração vai acontecer? Eu já te contei os requisitos, mas a respeito de como ela vai acontecer, nós temos aqui uma pergunta para nos auxiliar. Vamos, então, a ela? O juiz pode reconhecer de ofício a desconsideração? Olha a dúvida da Caroline, dúvida extremamente atual, sabe por quê? O que ela pergunta é, tá bom, o juiz percebeu esse abuso, percebeu esse obstáculo, ele de ofício poderia determinar a desconsideração? Olha, eu te diria que até um tempo atrás, ou seja, antes da reforma trabalhista, havia a possibilidade da desconsideração de ofício. Mas com a alteração da CLT, com a reforma trabalhista, essa questão mudou. E isso me permite te contar hoje que a desconsideração, ela sempre depende de um requerimento. Ela sempre é pedida por alguém. Então, quando eu digo que o juiz não pode decretar de ofício, é que ele não pode por iniciativa dele determinar a desconsideração. A desconsideração precisa ser pedida ou pelo Ministério Público ou por algum credor. E o detalhe importante é que este pedido, ele pode acontecer a qualquer momento do processo. Em qualquer fase ou de conhecimento ou de execução, é possível pedir a desconsideração. Como que a desconsideração será pedida? Pode ser que ela seja pedida já numa inicial, por exemplo, de falência, no nosso encontro anterior, nós falamos a respeito do pedido de falência, não é? Imagina que o credor que vai ingressar com o pedido de falência, ele já tem elementos suficientes para saber que houve abuso. Então, ele quer duas coisas, ele quer a falência da empresa e a desconsideração. Ele já poderia na inicial fazer isso. É possível também numa inicial de execução, imagina que o credor vai executar um título, mas ele já tem elementos para saber, não só elementos, fatos, ele tem provas para saber que é possível a desconsideração. Então, ele pode fazer isso já na inicial. Agora, e se isso não for feito na inicial? bom, o CPC de 2015, ele conta para a gente no artigo 133, artigo 133 do CPC de 2015, que a desconsideração, ela pode ser pedida por meio de um incidente. O que que é um incidente? Olha, é uma peça que vai vir junto à ação principal, a ação principal pode ser de uma execução, a ação principal pode ser de uma falência, pode ser uma ação de cobrança e nesse incidente eu peço a desconsideração. O primeiro detalhe processual importante é que esse incidente vai ter que ser julgado pelo mesmo juiz que está tratando, que está abordando a ação principal, seja ele o juiz da falência, o juiz da vara cível, é o mesmo juiz. No momento que eu entro com a desconsideração, uma novidade muito importante é que os sócios precisam ser citados. Qual a importância disso? É porque até esta mudança no CPC se discutia se era obrigatório ou não a citação daquelas pessoas que vão ser atingidas pela desconsideração. alguns diziam que não, basta que essas pessoas tomem conhecimento e quando elas tomam conhecimento elas vão se manifestar ou por meio de recurso ou por meio de outras peças. Pois então agora no CPC de 2015 isso está resolvido. Os sócios serão citados e eles terão prazo de 15 dias, veja, tudo isso nesse incidente da desconsideração pra poder se defender sobre o cabimento ou não da desconsideração e claro produzir provas são provas que foram juntadas no momento que eu entrei com esse incidente e provas que os sócios podem juntar pra evitar a desconsideração é aí que o juiz vai decidir se haverá ou não a desconsideração importante que no momento que se ingressa com a desconsideração o processo principal ele será suspenso pra que esta questão seja resolvida a desconsideração seja resolvida e quando o juiz determina a desconsideração ele está permitindo então que o patrimônio que os bens particulares dos sócios sejam atingidos é claro que existem bens que são absolutamente empenhoráveis e esses bens não serão atingidos mesmo com a desconsideração então a ideia da desconsideração é que ela depende hoje de um procedimento tá claro ou aconteceu na própria inicial e estando na inicial veja o contraditório daquele processo é que vai permitir que a desconsideração seja discutida ou então ocorreu por meio de incidente o fato é que sempre que eu falar em desconsideração eu vou precisar citar os sócios sempre e os sócios vão poder se defender agora se a desconsideração foi concedida pronto o juiz permitiu atingir os bens dos sócios os outros credores será que eles vão poder se aproveitar desse assunto a respeito desse tema nós temos uma pergunta e nós vamos ver aí o que é que os nossos colaboradores trouxeram para nós vamos lá se um credor que pediu a desconsideração for atendido os outros credores que não receberam podem se aproveitar olha que pergunta interessante da rafela ela disse o seguinte tá bom o credor conseguiu os outros credores então podem se aproveitar eu diria mais eles podem aproveitar essa situação e já cobrar diretamente dos sócios não a desconsideração ela só atinge as pessoas envolvidas naquele processo a desconsideração vai permitir que aquele credor que pediu que produziu provas que ele sim atinge o patrimônio dos sócios então é algo específico para o caso concreto entendeu a desconsideração até aqui então veja foi pedida por meio de um procedimento especial aquele incidente procedimento especial numa linguagem rasa né numa linguagem para que você compreenda quer dizer é um incidente específico previsto no CPC de 2015 agora bem importante te contar que além da desconsideração da personalidade jurídica existe um instituto correlato que é a desconsideração inversa inversa é a desconsideração da personalidade jurídica o credor ele estava atingindo quem a pessoa jurídica e quando ele encontrou a pessoa jurídica e encontrou algum problema não é e veja esse problema a gente já conversou o problema pode ter sido só o obstáculo ao pagamento ou como na teoria maior o obstáculo mais o abuso ele pediu a desconsideração e o que ele pretende na desconsideração atingir os bens dos sócios na desconsideração inversa que já existia nos tribunais na doutrina mas agora está expressamente previsto na lei no 133 do CPC é diferente o credor quer atingir uma determinada pessoa física o credor quer atingir aquela pessoa só que ao tentar cobrá-la ele percebe que os bens dessa pessoa não estão no nome dela tudo aquilo que ela aparenta ter casas terrenos carros não está no nome dela está no nome de uma pessoa jurídica olha só o que aconteceu a pessoa física usou desta ideia da pessoa jurídica não para a realização de uma atividade mas para a proteção de bens pessoais em relação a credores isso foi muito usado nas questões de natureza familiar então separação pensão alimentícia isso já foi usado há muito tempo a novidade é que hoje a desconsideração inversa ela é aplicável para outras dívidas não apenas aquelas que surgem de relações familiares dívidas como eu e você temos no nosso dia a dia e que se a gente não pagar em dia a gente estará impontual pois então se for descoberto e a mesma ideia da teoria maior prevalece eu usei a pessoa jurídica eu quem eu pessoa física que tem uma série de dívidas ou uma dívida num valor importante e não paguei eu pessoa física usei a pessoa jurídica para lesar um credor então diante dessa situação é possível que esse credor na ação de cobrança que ele move contra mim ou então na execução imagina que já esteja na fase de execução que esteja tentando receber aquilo que já foi determinado judicialmente ele pede a desconsideração inversa de que jeito do mesmo jeito ele vai ou fazer isso já na petição inicial ou usará um incidente de desconsideração só que agora será a desconsideração inversa e aí me ajude a raciocinar quem que teria que ser citado porque concorda que nesse caso o credor está acionando a pessoa física a pessoa de determinado sócio não é isso e eu quero atingir a pessoa jurídica então nessa situação de desconsideração eu vou ter que citar a sociedade a pessoa jurídica e os demais sócios para que para que eles possam se defender dizendo por exemplo que aquela pessoa jurídica não foi criada para proteger o patrimônio desta pessoa não que ela na verdade foi criada para a realização de uma determinada atividade e assim por diante então veja o que vai mudar na desconsideração inversa para a desconsideração comum é quem eu pretendo atingir na desconsideração comum eu pretendo atingir a pessoa dos sócios na desconsideração inversa eu pretendo atingir a pessoa jurídica tá claro agora um detalhe importante a gente falou que essa desconsideração ela é aplicável nas sociedades ela é aplicável na EIRELI lembra desse nome que falamos hoje empresa individual de responsabilidade limitada veja só o artigo 44 do código civil traz uma lista de pessoas que ao se registrarem adquirem adquirem a personalidade jurídica nessa lista estão as sociedades e está também a empresa individual de responsabilidade limitada o artigo que trata dessa empresa individual de responsabilidade limitada é o 980A do código civil 980A do código civil e esta empresa individual de responsabilidade limitada ela é diferente das sociedades no que que ela é diferente ela tem apenas um titular a sociedade eu tenho normalmente duas ou mais pessoas não é mas na EIRELI não só um titular esse único titular pode ser uma pessoa física jurídica e o DREI DREI é o departamento que regula todos os registros no Brasil o DREI desde maio de dois anos atrás dois anos não de um ano atrás maio do ano passado ele determinou que a pessoa jurídica possa também criar uma EIRELI então por exemplo eu tenho uma sociedade limitada minha sociedade limitada pode ser dona de uma EIRELI pois então é possível por instrução normativa do DREI então quando esse titular ele monta essa pessoa jurídica na forma de EIRELI ele tem que preencher um requisito legal esse requisito legal que está no 980A é que ele precisa ter um capital social mínimo mínimo de 100 salários mínimos importante nenhuma outra empresa tem valor mínimo de capital social só a EIRELI e o que que é esse capital social é aquilo que tem que ser investido no momento que eu constituo essa atividade então veja no caso da EIRELI eu preciso ter este valor integralizado integralizado quer dizer ele precisa estar na empresa no momento que eu constituo e claro se em algum momento eu tiver mais dinheiro para compor o capital social isso pode ser maior esse valor pode ser maior mas nunca pode ser inferior a 100 salários mínimos então quando nós falamos de desconsideração de personalidade jurídica estamos falando de SA de limitada estamos falando também de EIRELI é possível em todas elas qual é o cuidado que você precisa ter não é possível falar de desconsideração para o empresário individual e você fala mas empresário individual é por exemplo quando você ouve falar MEI micro empresário individual é um tipo de empresário individual por que que não é possível será que é porque o empresário individual tem uma proteção especial não bem ao contrário gente o empresário individual não está na lista do artigo 44 do código civil e o que que isso quer dizer ele não tem personalidade jurídica não gente existe portanto um único patrimônio o empresário individual é portanto titular dos bens pessoais claro mas também dos bens que são usados no empreendimento dele então se imagina que alguém que faça comida para fora e que tenha um fogão industrial tenha um freezer tudo isso faz parte do mesmo patrimônio e o problema não é ser um patrimônio único lembra quando há personalidade jurídica há separação patrimonial o problema é que esta pessoa empresário individual com patrimônio único ele responde com seu patrimônio por todas as dívidas pessoais e empresariais caramba o que que isso quer dizer quer dizer que ele assume o risco integral da sua atividade em outras palavras ele não tem mesmo personalidade jurídica ele não tem mesmo separação patrimonial mas veja o problema é que todos os bens já podiam ser atingidos pelo credor o credor não precisaria não é só não poderia não precisaria da desconsideração para atingir bens pessoais ele já consegue atingir os bens pessoais do empresário individual é claro sempre ressalto isso ficará resguardados ficaram resguardados aqueles bens absolutamente empenhoráveis então alguns bens credor algum vai poder atingir mas veja que o empresário individual ele não tem uma proteção maior enquanto os outros que tem personalidade jurídica só terão seu patrimônio pessoal atingido se houver uma decisão judicial nesse sentido o empresário individual não precisa disso ele já pode ser atingido não existe nenhum benefício de ordem de primeiro atingir os bens da empresa e depois os bens pessoais não o empresário individual já assume esse risco e você que está me acompanhando então pode estar pensando bom então não deve existir empresário individual porque afinal se é possível eu criar uma empresa separando os meus bens pessoais dos bens do meu negócio pra que que eu vou ser empresário individual e aí eu venho te contar a figura do empresário individual não só existe como existe muito o motivo não tem nem a ver com o nosso encontro de hoje mas pra você entender eu preciso te contar o empresário individual é o único que pode adotar a forma de MEI MEI já ouviu essa sigla microempreendedor individual e alguém perguntaria mas por que que alguém vai querer ser isso simples se você fosse abrir uma empresa hoje você precisasse abrir uma empresa hoje você não perguntaria pra alguém da sua confiança qual é a forma empresarial mais barata pra você no sentido mais raso mais barata e o que que é mais barata é o que quando é aquela forma empresarial que eu vou gastar menos menos com formulários eu vou gastar menos com impostos pois então a forma empresarial mais barata ou seja a que vai recolher menos impostos a que vai ter menos formalidades é se você conseguir se enquadrar em microempresário individual aí você fala pronto então todo mundo que é empresário individual vai conseguir isso aí é que vem o detalhe desde janeiro desse ano a regra pra você se classificar se enquadrar como microempresário individual mudou desde janeiro agora desse ano você só é microempresário individual se você tiver uma receita bruta anual de até 81 mil reais você fala receita bruta é o que entra no seu negócio então veja entrou 81 mil reais ao longo do ano mas desse valor você vai ter que gastar talvez com aluguel talvez com funcionário com matéria prima então veja não é o lucro que esse empreendedor vai ter o legislador ele quis favorecer esse pequeno empresário fazendo com que ele recolha menos tributos com que ele se preocupe com poucas formalidades mas ele está pensando num negócio pequeno então empresário individual existe esse microempresário individual também vai assumir o risco integral do negócio é igual mas ele sabendo ou não infelizmente às vezes as pessoas não sabem sabendo ou não desse risco ele faz a escolha por essa forma empresarial exatamente por ser a forma mais barata para que ele realize a atividade então desconsideração não existe para o microempresário individual não existe para o empresário individual desconsideração ela parte da ideia da existência da pessoa jurídica e da consequência dessa existência pessoa jurídica só pode ser criada por lei só por lei tem que ter algum artigo que diga que tem personalidade jurídica e quer ver um problema prático ter personalidade jurídica não é o mesmo que ter CNPJ você fala não não CNPJ não é cadastro nacional de pessoas jurídicas é só que CNPJ é uma imposição da receita por exemplo o empresário individual lembra que eu te disse há pouco que não tem personalidade jurídica e por que não tem porque não tem previsão legal ele tem CNPJ entendeu então ter CNPJ não é a mesma coisa quem que tem personalidade jurídica e que portanto pode sofrer a desconsideração ou é a EIRELI lá do 980A do Código Civil ou são as sociedades empresárias previstas no 981 e seguintes do Código Civil é ali que é possível a desconsideração e importante te dizer que esse credor que pede a desconsideração no andamento de uma falência ixi aí eu tenho uma má notícia para te dizer pelo seguinte se ele fosse fazer esse pedido da desconsideração numa ação qualquer que não fosse a falência imediatamente imediatamente leia-se depois do contraditório depois da decisão do juiz sobre a desconsideração ele pode atingir os bens dos sócios só que a desconsideração se ocorrer dentro da falência não permite que um determinado credor atinja diretamente os bens dos sócios por que isso? na aula passada você se lembra que mesmo que um credor peça a desconsideração peça desculpa a falência e também a desconsideração você lembra que ele não é o único a receber na falência? lembra? lembra que além daquele que ingressou com a inicial todos os outros credores ou precisarão se habilitar ou estarão descritos pelo falido que fez uma relação de todos os credores? pois então lá na falência a ordem de recebimento é definida na lei então o credor que vai receber não é o que pediu necessariamente a desconsideração o credor que vai receber não é necessariamente aquele que entrou com um incidente dentro de uma falência os credores ou o credor no singular que vai receber vão ser aqueles que estão no primeiro lugar da lista de recebimentos e você se lembra que lista que era essa? olha só eu te disse no encontro passado em primeiro lugar os credores extra concursais qual era a dica mesmo para lembrar a origem do crédito ocorreu depois da decretação da falência e depois vinham os concursais trabalhistas acidente de trabalho depois vinha crédito com garantia real tributário e todo o resto então dependendo do lugar que você está você credor que pediu a desconsideração você pode não receber imagine que você seja um credor quirografário da falência o credor quirografário é o antepenúltimo e aí você fala eu não sei se eu sou credor quirografário a maioria dos contratos são créditos quirografários então títulos de crédito contratos você por exemplo só vai receber quando quase todo mundo recebeu e só porque nós citamos hoje o microempreendedor individual vou te dar uma boa notícia você que é que tem uma microempresa ou empresa de pequeno porte o microempresário individual é uma espécie de microempresa numa falência você é considerado crédito com privilégio especial e aí você fala não estou entendendo aí qual é o benefício qual é a boa notícia a boa notícia é que por causa dessa alteração de lei que aconteceu em 2014 você que é um microempresário ou uma empresa de pequeno porte recebe recebe logo depois do tributário então na falência aumentaram as suas chances de receber veja só portanto que a desconsideração que é possível realmente em qualquer procedimento inclusive na falência ela não é tratada do mesmo jeito em todas elas na falência se eu entrego esse dinheiro se eu entrego esse bem do sócio que foi atingido diretamente para o credor eu estarei desrespeitando esta ordem da classificação dos créditos e essa classificação como é que você sabe lendo em primeiro lugar o artigo 84 e depois o artigo 83 da lei de falência ficou claro e aí como é que você entendeu todos os grandes temas que nós falamos hoje vamos reforçar vamos verificar se tudo isso está claro para você em primeiro lugar a gente viu porque que a personalidade jurídica foi criada lembra para a realização de atividades empresariais atividades econômicas para fazer com que as pessoas perdessem o medo de investir já que elas perderiam no máximo o que elas investiram então pessoa jurídica foi criada para isso com a criação da personalidade jurídica olha separação patrimonial então existe um patrimônio que é da pessoa jurídica ou seja bens e também dívidas e um patrimônio que é o patrimônio de cada um dos sócios ou do titular da IRELE com suas dívidas também com seus bens com seus direitos separação patrimonial toda vez que uma pessoa jurídica assume uma obrigação é ela que é atingida não é? é ela que responde essa é a ideia só que nós vimos que algumas vezes a pessoa jurídica é usada de forma abusiva abusiva a primeira vez que nós percebemos isso na história foi lá na Inglaterra que se falou dessa desconsideração e a primeira vez que nós vimos isso no Brasil na legislação foi no Código de Defesa do Consumidor depois disso nós falamos que para que a desconsideração ocorra existem duas teorias lembra disso? teoria maior da desconsideração teoria menor da desconsideração qual que é a regra? teoria maior da desconsideração para quem que eu uso credores negociais que que era isso mesmo? credores que podem se preservar tomar garantias para o recebimento a teoria maior ela é consagrada pelo artigo 50 do Código Civil teoria maior precisa portanto que a empresa não pague que a pessoa jurídica não pague e que ocorra algo a mais lembra disso o que que é esse algo a mais? o abuso da personalidade jurídica como que esse abuso acontece? ou pela confusão patrimonial e aí eu te disse que só confusão patrimonial não é suficiente eu preciso ter a confusão patrimonial e algo a mais confusão patrimonial e a intenção de lesar credores confusão patrimonial e o uso da personalidade jurídica de forma abusiva por isso que o termo desvio de finalidade é melhor desvio de finalidade é usar a pessoa jurídica não para a realização daquela atividade mas para encobrir algo para proteger bens para lesar credores é assim que a teoria maior ela é aplicada e a teoria menor teoria menor da desconsideração é aquela que é aplicável para credores não negociais vamos lembrar credores que não puderam se preservar no momento da contratação então é o credor que é consumidor é a reparação ao dano ambiental é o credor trabalhista em todas essas situações seja de teoria maior ou teoria menor a desconsideração precisa ser pedida ela não ocorre de ofício ela precisa ser pedida mesmo na área trabalhista mesmo se aplica o procedimento previsto no 133 do CPC e que procedimento é esse? vamos recordar ou a desconsideração já é pedida na inicial ou ocorre um incidente de desconsideração e o que é importante é que seja na inicial ou no incidente os sócios serão citados então eles vão ter a oportunidade de se defender e só depois de analisar provas contraditório é que o juiz pode decretar a desconsideração e permitir veja para aqueles credores do caso concreto que eles atinjam o patrimônio pessoal dos sócios ou do titular da IRELE deu para recordar isso? então atenção procedimento da desconsideração artigo 133 e seguintes do CPC vimos depois sobre a desconsideração inversa lembra qual era o objetivo? o credor gostaria de atingir ou pretende atingir a pessoa física mas descobre que esta pessoa física usa uma pessoa jurídica para encobrir bens para preservar patrimônio e lesar credor e ficar sem pagar suas dívidas então tanto a desconsideração normal como a inversa ela depende dos seus requisitos e depende do mesmo procedimento ou seja inicial ou incidente vimos também que nem todas as empresas vão sofrer desconsideração porque existem empresas que não tem personalidade jurídica é o caso do empresário individual e lembra a forma mais conhecida não é a única possível mas a mais conhecida de ser empresário individual é por meio do micro empreendedor individual então ele não tem personalidade jurídica não tem sentido falar em desconsideração quando nós falamos disso nós vimos que isso não era uma proteção bem ao contrário lembra por que que não cabe desconsideração porque nem personalidade jurídica tem portanto eu consigo atingir os bens pessoais do dono do empresário individual sem nenhuma ordem de cobrança sem nenhum problema ele assume o risco integral só bens empenhoráveis é que não serão atingidos quando conversamos sobre isso falamos também por que que esta modalidade ela é tão usada pela questão tributária o micro empresário individual recolhe menos tributos então por que que essa é uma espécie cada vez mais existente existente e por fim falamos ainda da desconsideração que pode ser pedida na falência mas não é tratada do mesmo jeito por que não porque a desconsideração pedida na inicial de falência ou num incidente dentro da falência não permite que o credor que pediu atinja diretamente os bens dos sócios ou do titular ah não vai poder atingir os bens não sabe por que não lembra porque existe uma ordem de credores na falência então você credor na verdade só vai poder atingir esses bens se o juiz permitir dependendo do lugar em que você se encontre na verdade o que vai acontecer é que se a desconsideração ocorrer dentro da falência vai fazer parte da massa falida ou seja daqueles bens que o administrador judicial aula passada lembra disso que o administrador judicial vai vender os bens dos sócios então na verdade o que vai acontecer é que o administrador judicial ele terá mais bens para serem vendidos e uma vez que esses bens sejam vendidos então o pagamento é feito de acordo com a ordem de classificação dos créditos tá certo se você é extra concursal você recebe antes mas por que você é extra concursal mesmo porque o seu crédito surgiu depois da decretação se o seu crédito teve origem antes da decretação você é um credor concursal e aí você pode estar numa das classes de créditos dependendo da classe que você estiver você pode receber antes ou depois ou a pior possibilidade de todas você pode nem receber então veja que a desconsideração ela já existe há muito tempo se a gente pensar em termos de lei desde 1990 na doutrina muito antes disso Rubens Requião ele começa a falar de desconsideração em 1940 então ele já enxerga a possibilidade na área trabalhista mas na lei só em 1990 e só agora em 2015 e olha 2015 é que aparece na lei mas lembra que o CPC de 2015 ele só entra em vigor um ano depois então só em 2016 que nós temos de fato um procedimento para desconsideração e não bastasse tudo isso só agora agora com a reforma trabalhista entrando em vigor é que a gente tem um procedimento uniforme para qualquer situação da área trabalhista mas também na área civil na área do direito de família exatamente o mesmo procedimento não importa em que disciplina você seja perguntado sobre desconsideração a desconsideração vai ter que acontecer exatamente do mesmo jeito que a gente conversou hoje o que vai mudar dependendo da disciplina que você está estudando é lembra qual a teoria vai ser usada vai ser a teoria maior dos credores negociais ou a teoria menor daqueles que não podem se preservar é só isso que vai mudar agora como é pedido a oportunidade de defesa a oportunidade de manifestação de quem é atingido hoje é regulado os sócios eles são citados não há mais divergência sobre isso antes a doutrina ficava em obras e obras discutindo como que era esse contraditório dos sócios se ele era ou não preservado exatamente porque a gente não tinha aqui uma previsão legal a respeito desse tema então agora não a gente já sabe que essa preservação do contraditório ela é de fato levada em consideração e de que jeito a partir da clara citação e ele claro podendo se defender podendo apresentar provas a respeito disso deu para entender claro o nosso tema de hoje desconsideração e eu agradeço enormemente a sua presença a sua companhia e já conto com a sua presença no nosso próximo encontro ficou com dúvidas então mande um e-mail para a gente saberdireito arroba stf.jus.br você também pode estudar pela internet é só acessar o site tvjustiça.jus.br arroba stf.jus.br e aí